E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, isso aqui é o pack de armas grafites CESAR-R Vou demonstrar para vocês aqui, são no total 8 armas, vamos começar aqui pela silenciador, olha aqui a textura, em grafite colorida, a arma ela é reflectiva, o sol ela reflete, que fica bem legal também, olha aqui a textura do lado de dentro da arma Que legal, está bem bacaninha, os dois lados está legal Olha aí, show de bola Temos também uma Desert Eagle Também no mesmo esquema Refletivas ao sol, ela fica bem branca O design 3D dessa Desert Eagle é bem legal também, ela tem 3 furos, olha só os furos aí, no meio da arma, é o que diferencia essa Desert Eagle das demais Olha só, na sombra Bem legal, os reflexos estão do lado de dentro da arma, está mais rocheado aqui o desenho A parte de cima da arma, ao lado de dentro A parte de cima da arma, ao lado de dentro Bem legal Vamos ter também a Chrome Gun Grafite, olha só que bonita ela está, olha só que bonita ela está Olha aqui os grafite de perto, olha só A textura da madeira aqui em HD A estrutura também é muito boa Os dois lados da arma, olha Pack muito bom para quem está montando um pack de armas só de grafite, olha só de armas grafitadas Olha aí que legal O cabo dela aqui atrás também, olha Olha o cabo aí Um detalhe vermelho ali, cromado no cabo e em cima da arma também, olha Vamos ter também aqui a escopeta de combate, olha Reflectiva ao sol, olha só os detalhes Algumas partes Algumas partes reflectivas Bem grafitadas também, olha Na aerografia Olha os detalhes da arma, olha A estrutura 3D está muito boa também Deixa eu tentar demonstrar do outro lado, a parte de dentro, olha aí Dependendo de onde olha, olha aqui dá para ver melhor A parte de dentro também, olha na aerografia Está muito show Temos a MP5 Olha aqui a MP5 Uma aerografia amarela aqui destacando Outras com vermelho e azul Grafite aí Estrutura 3D está muito boa também, olha Pelo lado de dentro Show de bola, né Modelo, olha AK-47 Também com reflexos O pente, olha Dá um reflexo vermelho Enquanto a arma dá um reflexo branco cromado Só o pente que fica vermelho, olha Dá um reflexo avermelhado, olha Olha aqui de uma outra visão, olha O pente, está muito louco esse pente também Os detalhes O lado de dentro da arma Show de bola Temos também a M4 Olha a M4 Olha a M4 aí, maior O reflexo já está, parece que está meio avermelhado a base dela Olha Com os detalhes cromados, olha Silenciador dela, muito louco A textura também, olha A arma está grande Muito louco Muito louco a M4 aí Olha aqui, olha Aqui dá para ver melhor Olha aqui, show de bola, né O lado de dentro da arma Olha os detalhes O pente está desenhadinho É, um cromo vermelho em algumas partes Como silenciador e pente, né Que é a base E a última arma é a Sniper, olha Gigante a Sniper, olha Que louco Com a textura preta em HD E os reflexos cromados por cima A aerografia também está bem legal Aqui na base dela inteira O grafite Olha só Muito louco, hein E os reflexos O lado de dentro da arma também No mesmo esquema Show de bola, né E a mira também Olha só Com detalhezinho rosa Bem legal, né Beleza então galera Então Fui 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 Fui